O DIA DO PERDÃO Esse versículo vem nos dizer que esse é um dia propício, esse é um dia de anistia, um dia de perdão. Nesse dia tem tudo para nós sermos espiados e perdoados. Porém, Deus quer nos purificar, mas a gente não deve ficar de braços cruzados. Diz o versículo também, o que cabe a nós fazer, Diante de Deus vocês se purifiquem. Ou seja, Deus está disposto nesse dia a nos estender a mão, de forma muito generosa, nos perdoar, dar uma anistia completa, uma coisa fabulosa, perdoar nossas dívidas morais, perdoar e espiar os nossos pecados. Mas para isso, diante de Deus a gente tem que se purificar, a gente tem que tomar a iniciativa, a gente tem que procurar fazer chuva, um retorno a Deus de forma sincera, fazer um balanço pessoal, um inventário pessoal, tomar de fato, de verdade, decisões sólidas para o futuro, para fazer coisas boas e positivas. Quando nós fizermos a nossa parte, quando a gente demonstrar ao bom Deus, que diante dEle nós queremos de fato nos purificar, então Deus também fala, eu virei purificar a vocês e perdoarei a vocês, e o dia do perdão vai trazer para nós perdão e bênçãos divinas em tudo aquilo que nós precisamos. Umar hatimatová a todos.